Música Para a família! Pumpe! Aê! Pumpe! Aê! Pumpe! Aê! Pumpe! Aca! Aca! Plantão matemático do Climinha Black Ice! Lembra do Pumpe? Aê! Retrozinho maravilhoso! Tô embravado hoje! Canal da Alegria! Aqui nós fazemos aquilo que acreditamos! É alegria! É conteúdo! De repente tu tá triste! Eu sei como é que você fica! Você arroba de sacrinha! Bota o videozinho e você já ri! Já levando teu ânimo! Tu esquece dos problemas de fora! Hã? Aqui a gente faz da forma que a gente acredita! É assim mesmo! E é conteúdo! Não é não! Não é não! Pega os vídeos lá! Vai desde o início! Já vai dando like e tudo! Like, 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 like! Foi ou foi? Hã? Vem! Regra de três composta! Ei, mano! Ei, uma! Vamos papar! Ó! 32 pedreiros constroem 200 metros de muro! Será que aqui você vai conseguir fazer aquele paralelo, sacrinha? Estudo, pô! Claro que vou! Olha o paralelo aqui! Primeiro eu vou fazer esse paralelo! Depois vai cair na regra de três maravilhosa! Olha só! Lembra disso que você assistiu? Hã? Não, eu não assisti! Você tá fazendo a que, meu? É, eu não! Vai lá desde o início, razão e proporção, no playlist maravilhoso de matemática básica, assiste tudinho pra você ficar forte, graúdo, porque razão e proporção é simplesmente o principal tópico do Enem. E é o principal tópico dos vestibulares também, de qualquer lugar do Brasil. Então, é o seguinte, x é diretamente proporcional a y. Se fosse sozinho aqui, deixa eu puxar aqui, um sabre de luz vermelhinho também. Se fosse sozinho aqui, x é diretamente proporcional a y. Sim, diretamente, diretamente. Divisão igual a k. Lembra disso que eu ensinei pra você nas aulas ligantes? Então, aqui, x é diretamente proporcional a y. Então, quer dizer que isso aqui é igual a constante k, k1. Aqui, ó, o maravilhoso, x é diretamente proporcional a z. Beleza? Tô fazendo de forma individual, como se isso aqui fosse uma questão. Se isso aqui fosse uma questão, ele ia fazer que x é diretamente proporcional a y. Então, quer dizer que x dividido por y é igual a constante k. Se ele perguntasse numa outra questão, x é diretamente proporcional a z, como é que você ia representar isso? Vai representar assim, ó, x é diretamente proporcional a k e a z. E isso é igual a uma constante k2. Perfeito? Aqui, ó, vamos supor que isso aqui é uma terceira questão. E ele fala, x é inversamente proporcional a w. Se é inversamente, a multiplicação é igual a k, como eu tinha ensinado. x vezes w é igual a uma constante k3. Porém, ele pode pegar, como o Enem já fez, perguntar tudo isso numa questão só. Ele pediu pra você relacionar essas quatro grandezas, todas elas juntas, numa fração só. Você relacionar todas essas grandezas numa fração só, vai ficar assim, ó. O x vai ser a nossa referência. Porque é o x que tem em comum a todas elas. x é diretamente proporcional a y. Então, o x divide por y. x é diretamente proporcional a z. Então, quer dizer que o z vai entrar aqui embaixo dividindo o x. E o x é inversamente proporcional a w. Então, quer dizer que o w vai passar ali multiplicando o maravilhoso x. E aqui embaixo a relação de y e z, como eu tinha mostrado nos outros vídeos, é uma multiplicação. Isso tudo é igual a uma constante k. É como se fosse igual a uma constante k4. Então, você acabou de relacionar todos eles juntos. Presta atenção no que eu vou fazer agora. x é igual... O y vezes z está aqui embaixo dividindo. Passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar assim, ó. Y vezes z, vezes k. Isso tudo sobre o quê? W. Olha só. Abre a tua mente agora. Eu vou só reescrever isso, ó. Eu vou reescrever assim, ó. Vou botar o k primeiro. Tranquilo? Botei a constante k primeiro. Vezes o y. Vezes o z. E o w não está aqui embaixo dividindo? O w estando aqui embaixo dividindo é a mesma coisa que o w estando aqui, ó. Como se estivesse invertido. Agora, abre a tua mente para tudo. Quem é o cara que você tem em comum em todos esses caras? O x. O x é a letra que você tem em comum. Então, a letra que você tem, você coloca aqui sozinha. E aí, o que eu fiz aqui para chegar nisso? Eu fui relacionando o x, primeiro lugar com quem? Com o y. A relação do x e do y é de diretamente proporcional. Quando a relação é de diretamente proporcional, o que você faz? Você bota uma grandeza de um lado e uma grandeza do outro lado. Não é assim que você faz? Quando você tem regra de três simples? Por exemplo, como a gente fez aquela questãozinha. 48 páginas. O cara pega 48 páginas. Digita em quantas horas? 10. O cara pega 72 páginas. Digita 72 em quantos? X. A relação daqui, desses caras aqui, não é diretamente proporcional? E quando é diretamente, você não bota um cara de um lado da igualdade e outro cara do outro lado? E quando é inversamente, você não inverte? Abre a tua mente. Então, olha só que coisa linda. Então, esses caras aqui, esses maravilhosos, ficou assim. O x é diretamente proporcional a y. Então, como o x é diretamente proporcional a y, o x vai entrar desse lado e o y vai entrar do outro lado, os dois da mesma forma. O x é diretamente proporcional a z. O x entrou de um lado e o z entrou do outro lado. Sem inverter nada. Porém, como o x e o w, a relação deles é de inversamente proporcional, o x entrou desse lado e o w entrou do outro lado, mas entrou como um sobre quem? W. Isso que está na tua frente é a regra de três composta. Porque o que você faz na regra de três composta? Tu pega a letra que você quer e analisa com uma grandeza. Depois tu pega a letra que você quer e analisa com outra grandeza. E pega a letra que você quer e analisa com a outra grandeza. E aí, conforme for, se for direto, você mantém a fração. Se for inverso, você inverte a fração. Mas tudo isso se relacionando com a grandeza que tem a letra. Como assim, Sacrinha? Quer ver na prática? 32 pedreiros constroem 240 metros de muro em 12 dias. Em quantos dias 40 pedreiros construirão 200 metros de muro? Então, olha só que coisa linda. Você está diante aqui de três grandezas. Pedreiro, pedreiro, o muro e dias. 32 pedreiros construirão 240 metros de muro em 12 dias. 40 pedreiros construirão 200 metros de muro em quantos dias? X. Vê se o papá fica gostoso. Qual é a grandeza que tem a letra? Dias. Dias é a grandeza que tem a letra. Como dias é a grandeza que tem a letra, você pega e faz isso aqui. 12 sobre X. Mantém esse cara sozinho de um lado da igualdade. Esse cara você não mexe. E aí, como é que eu analisei? Eu analisei a grandeza que tem a letra, que é a grandeza que tem em comum a todas elas. Quais outras? Primeiro, eu analisei o X com o Y sozinho, esqueci isso aqui. Então, você vai analisar dias com o muro. Beleza? Vamos analisar dias com o muro. Analisando dias com o muro, vai ficar assim. O que está sendo feito aqui? Pedreiro construindo muro em tantos dias. Se eu aumentar, se eu diminuir a quantidade de muro para ser construído, tendo essa parte aqui, esquece isso aqui, é como se fosse constante. É como se tivesse a mesma quantidade em cima e embaixo. Por exemplo, é como se tivesse 32 pedreiros aqui e 32 pedreiros aqui. Quando você analisa duas grandezas, a outra é como se o valor que ela tem, os dois valores ficassem o quê? Iguais. Em outras palavras, não vai influenciar. Então, preste atenção. Você tem aqui em cima, 32 pedreiros, constroem 240 metros de muro em quantos dias? 12 dias. Se eu falasse para você, 32 pedreiros, agora eles têm que construir quanto de muro? 200 metros de muro. O que aconteceu? Agora, essa mesma quantidade de pedreiros, eles têm que construir uma quantidade de o quê? Menor de muro. Então, para eles construírem uma quantidade menor de muro, eles vão precisar de quantos dias? Uma quantidade de o quê? Menor de dias. Beleza? Diminuir o muro, então diminuiu o quê? Dias. Diminuiu o trabalho, diminuiu a quantidade de quê? De dias que o cara vai ter que trabalhar. Essa relação aqui é uma relação o quê? Direta. Quando um diminui, o outro também diminui. Então, você mantém a fração. Você vai manter 240 sobre quem? 200. Perfeito? Agora, você vai analisar, seus maravilhosos, vai analisar dias com quem? Com pedreiros. E essa parte agora vai ficar o quê? Constante. Eu aumentei a quantidade de pedreiros. Vamos supor que aqui é 240 e aqui embaixo também é 240. Aqui não pode influenciar em nada. Então, 32 pedreiros constroem 240 metros de muro em quantos dias? 12 dias. Agora, eu aumentei a quantidade de pedreiros para construir a mesma quantidade de muro. 240 e 240. O quê que vai acontecer com os dias? Eu vou fazer isso de forma bem mais rápida, porque eu tenho mais pedreiros. Então, vai diminuir a quantidade de dias. Perfeito? Lindo isso. Então, ficou o seguinte. Quando um aumenta, o outro o quê? Diminui. Quando um aumenta e o outro diminui, a relação é uma relação o quê? Inversa. Então, você pega e inverte. 40 sobre quem? 32. Perfeito? Papo? Agora, a gente vai simplificar de acordo com aquilo que a gente aprendeu lá na frente de razão e proporção. Simplifico. Esse cara, vou simplificar com esse cara aqui. Eu posso simplificar em diagonal, porque está multiplicando aqui. Foi todo aquele treinamento que a gente fez lá em proporção, lá na frente. Aqui é 5, beleza? E aqui é 1. Eu já fiz pensando nisso aqui. Tranquilo? Aí, presta atenção, continua comigo na simplificação. Eu posso simplificar esse 240 com esse 5 aqui. Pode sim, sacrinha. Aí, se você quiser, você simplifica aqui, 240. Esse 240 com 5. Ou pode simplificar esse cara com esse cara aqui. Simplificando 12 com 240, aqui vai ficar 20 e aqui fica o quê? 1. Show? Aqui, simplificando o 20 com 5. Saquinha? Estou sentindo dificuldade nessa simplificação. É porque você não acompanhou minha aula de razão e proporção lá da frente. Porque eu fiz isso aqui em modo open. Open? Calma. Modo open. Simplificando esse cara aqui com esse cara. Aqui, 4. 4 e 32. Olha lá. Sobrou 4 e 32 ali. Vou chamar no roxo. Olha. 4 com 32. 8. Acabou. Cara, que suti-sum, hein? É, suti-sum. Aí, ó. X igual a quem? 8. Papá gostoso e seletão. É no canal da alegria. Presta atenção. No próximo vídeo, eu vou fazer uma sequência de questões de razão e proporção pra esse raciocínio ficar fechadão na tua mente. Papo gostoso? Revisa o vídeo. Faz o que você quiser. Mas antes, dá um like gostosinho e vai lá. Inscreva-se no canal da alegria. Plantão do Matemático. Família, vai lá no meu Instagram, professor sacramento. É hora do meu chão. E também no Instagram, plantão do matemático. Coisa linda, moleque. Pamp. Aí, Pamp. Valeu, família.